Ao longo do percurso, vamos responder algumas plantas, árvores e alguns animais que cabem. E também vai estar em casa no nosso nome. Sim, tem essa nesta por exemplo. É um estojo. Não é um estojo. O estojo é o qual seja que eles vão colocar nos lápis. É um estojo. O grupo vai dar uma volta pela Lagoa de São Pedro. Existem cinco percursos na paisagem protegida. O mais curto tem apenas um quilómetro e meio. O mais longo obriga a um passeio de seis horas para calcorrear os doze quilómetros de caminho. Diferentes paisagens com direito a descobertas particulares. Paulo, para pegar-me. Sim, Pedro. Pegar-me. Conseguiram ver as rás? Sim. Quantas rás viram? Eu só vi uma. Ainda não viam muitas coisas, mas já viam algumas coisas. O que é que viste? Fiquei tipo um ninho de secolinhas. Não era de secolinhas, era parecida de outra coisa. Mas já vi um ninho. O que é que achas que gostaste mais até agora? Foi de ver as árvores e ver a rá naquela porcinha. As crianças já passaram por Lúcia, que faz parte do pessoal da área protegida. São 45 funcionários para cuidar dos 350 hectares que em 2005 abriram ao público. Eu gosto muito de andar a pé. Gosto muito dos animais e da natureza. Por isso eu adoro fazer estes percursos. A área protegida desenvolve-se na zona envolvente ao rio Esturãos e a duas lagoas, a de São Pedro de Arcos e a de Bertiandos. O espaço está classificado como zona úmida de interesse internacional, com mais de 500 espécies identificadas. De dia é mais fácil para as aves aquáticas. A garça real, o pato real, são aves que facilmente se encontram aqui na lagoa. Para observar outro tipo de espécies que falei, se quiserem ver, por exemplo, a lontra, é necessário vir grupos mais pequenos, mais restritos, se possível ao final da tarde. É um espaço que permite não só atividades para os mais novos, como poderemos ver, mas também para os mais adultos, numa perspectiva de lazer associada à interpretação da natureza, ou então, através de outro equipamento como a Quinta de Penteeiros, que faz parte do projeto Área Protegida, toda aquela parte de lazer mais associada ao mundo rural. Na Quinta de Penteeiros há oferta também de alojamento com bangalôs e parque de campismo. É aqui que está instalado o grupo de amigos que veio de Lisboa e que já passeia pela área protegida. Os animais não estão à nossa espera. As plantas de fugimento não se movem e, portanto, se nós tivermos alguma paciência e virmos com o olho, com cuidado, com alguma pormenor, conseguimos ver as espécies de plantas que lá estão. Os animais não, não estão à nossa espera e, portanto, nós temos que ficar à espera deles, em abrigos, com simêncio, com paciência. O que é que tu tens aí? Diz-me lá. Fato real, um musgo e um nican. Foste tu que apanhaste? Sim. E estás a gostar aqui destes passeios e podes aproveitar assim e a conhecer estas novas espécies? Sim. O que é que te gostaste mais até agora? De ver a lontra. Conseguiste ver a lontra? Sim. É muito diferente de outros locais. Nós tanto optamos por fazer férias de praia como férias de campo. Vamos intervalando. E quando estamos em férias de campo sentimos que, de alguma forma, é mais descansado porque não há tanta gente, não há muita confusão, não há aquela confusão da praia. Para além dos cinco percursos, dentro da área protegida, ainda há proposta de mais três rotas histórico-culturais que abarcam outras freguesias. É... É... É...